Aleluia, você está feliz de estar aqui essa noite? Deus é bom, amém queridos? Sempre bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Quero conversar com você nessa noite sobre o tema, não tenha medo Diga para quem está pertinho de você, não tenha medo Mas fala com a voz de leão assim, com essa voz desse leão maravilhoso E fala para ele, não tenha medo, amém meus irmãos? Não tenha medo Eu quero ler com você dois trechos da palavra de Deus O primeiro se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41 Isaías, capítulo 41 Nós vamos ler aqui o versículo 10 e o versículo 13 E eu convido você a ler comigo aqui na tela Porque eu quero ler com você na versão, a mensagem, esses textos Isaías 41, versículo 10 e 13 diz Por isso não tema Porque eu estou com você Não tenha medo Porque eu sou o seu Deus Eu te fortalecerei Eu te ajudarei Eu segurarei você Com a minha mão Vitoriosa Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E o versículo 13 diz Pois eu sou o Senhor, o teu Deus Que te segura Pela tua mão direita e diz Não tema Porque eu Te ajudarei Dá uma glória a Deus por isso aqui Também quero ler com você Isaías 43 Isaías 43 Isaías 43 Versículo 1 ao 5 Também na versão A mensagem Isaías 43 Versos 1 ao 5 Isaías 43 Versos 1 ao 5 Diz Eu estava lendo na NVI Na verdade Isaías 43 Versos 1 ao 5 Diz assim Mas agora esta é a mensagem do Eterno Do Deus que fez você Jacó Daquele que o formou no início Israel Não tenha medo Porque eu redimi você Chamei você pelo seu nome Vocês são meus Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas Estarei lá com vocês E quando estiverem atravessando águas profundas Vocês não se afogarão Quando estiverem entre a cruz e a espada Não será um beco sem saída Porque eu sou o Eterno O seu Deus pessoal O Santo de Israel O seu Salvador Paguei um preço altíssimo por vocês Todo o Egito E ainda a Etiópia e Sebar Vocês ficam muito Vocês significam Vocês significam muito para mim Sim Eu os amo tanto assim Eu venderia o mundo inteiro Para comprar vocês de volta Trocaria a criação inteira Só por vocês Alguém pode dar glória a Deus por isso? Julinha, coloca o 41 de novo Por favor Isaías 41 Versos 11 e 13 Deixa eu ler na versão a mensagem Porque eu li aqui na NVI Olha só Não entrem em pânico Estou com vocês Você não precisa ter medo Porque eu sou o seu Deus Vou dar forças a vocês E o ajudarei Você encontrará firmeza em mim E eu vou segurá-lo pela sua mão Porque eu o eterno seguro você Pela mão direita E não vou soltar Estou dizendo a vocês Nada de pânico Porque eu estou aqui Para ajudá-los Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus Senhor fala conosco nessa noite Nós queremos ouvir a Tua Palavra Abra os nossos olhos para ver Os nossos ouvidos para ouvir E dá-nos um coração sensível Ó Pai Para receber cada palavra Que o Teu Espírito deseja Falar ao nosso coração Ó pregador dessa noite Conceda-lhe, Senhor, graça Para que no abrir da sua boca Somente a voz do Senhor Seja ouvida E nenhuma outra É o que nós te pedimos E agradecemos Em o nome de Jesus E quem crediga Deixa eu te fazer uma pergunta Indiscreta aqui O que é que te causa medo? O que é que traz a você Sensação de medo? Sensação de pavor? Sensação de pânico? O que é que tira você Do seu lugar de conforto E coloca você Numa situação de tensão? Eu poderia fazer uma outra pergunta Na verdade O que é medo? Porque muitas vezes nós falamos O que Falamos que sentimos medo Mas nem sempre nós sabemos O que é o medo Nós sabemos Como o medo se comporta Mas nem sempre sabemos definir E basicamente, irmãos O dicionário diz que o medo É um mecanismo de defesa Diante do perigo Ou De uma situação que parece Mais forte Mais poderosa do que eu Ou seja Quando é que eu me sinto Nessa situação de tensão Nessa situação de pânico De estresse Em que eu procuro Um lugar de segurança Quando normalmente Eu me sinto ameaçado Por algo que está Além da minha capacidade De solução Quando normalmente Eu estou diante De um desafio Que eu percebo Que eu preciso me proteger dele Porque ele transcende A minha forma De solução A minha capacidade De resolver E por que eu decidi Falar um pouco Sobre isso Nessa noite Porque A nossa comunidade Esses dias Aqui Nos Estados Unidos E inclusive Muitos irmãos Que nos assistem No Brasil Vivem momentos De tensão Vivem momentos De medo E ambos relacionados Ao mesmo assunto E que assunto é esse? A política Sim ou não? No Brasil Muitos brasileiros Estão em tensão Nesse momento Por causa Do cenário político Em muitas cidades Do Brasil Lojas já estão fechando Comércios Estão acabando As pessoas já estão Começando a lidar Com uma situação De tensão De falta De perda Devido A um colapso financeiro Que a nação brasileira Começa a experimentar Por causa dos Ditames E dos rumos Da política E aqui na América Também A comunidade brasileira Principalmente aqui na Flórida Amém irmãos? Nesses dias Também entrou Em estado de tensão Por quê? Porque também Por causa De leis políticas Muitas pessoas Passaram a ficar Com medo Em função Da sua É A sua Convivência O seu diálogo A sua Realidade no país Então as pessoas Começaram a ficar Com medo E gente Muitas pessoas Da nossa comunidade Começaram A vender tudo A se desfazer Das suas coisas A sair da Flórida O mais rápido possível Comer de que De alguma forma A sua permanência Nos Estados Unidos Se tornasse comprometida Por causa Das novas leis Que estão Para entrar em vigor Daqui a alguns Poucos dias E eu não vou Perguntar Se você ficou Com medo Amém? Eu não vou Perguntar Se alguém Aqui Essa noite Ou se de repente Alguém que me assiste Que mora nos Estados Unidos Mora na Flórida Ficou com medo Ou se de repente Tem algum brasileiro Que você está com medo Do que pode acontecer No cenário do Brasil E talvez até mesmo Outras pessoas Em outras nações Exemplo Pessoas que moram A esse momento Na Ucrânia Estão lidando Com medo Constante Por uma questão Da realidade de guerras Situações Que envolvem Também o cenário Político A pessoa não sabe O que vai acontecer Eu não sei se você Acompanha um pouco Das notícias Daquilo que acontece Em Israel Depois que eu estive Em Israel Ano passado Eu já era apaixonado Por Israel Mas depois que eu estive lá Eu fiquei mais apaixonado Ainda Mas Israel Nos últimos meses Está vivendo Em constante tensão Ataques terroristas Acontecendo Em vários locais Pessoas morrendo Soldados morrendo E tudo isso Provoca uma situação De medo Uma situação De tensão Então eu não vou Perguntar Se você está aqui Com medo Para não Tirar você De repente Da sua situação De conforto Ou de repente Alguém que nos assiste No Brasil Mas fato é Irmãos Que existe No mundo hoje Sinais Ou Realidades Sejam elas Políticas Econômicas Sociais Seja qual for Que tiram As pessoas Da sua zona De conforto Porque as coloca Diante de um dilema Que está além Da sua capacidade De solução E as pessoas Então passam A ficar Com medo Vocês estão Comigo aqui Medo O texto Que nós Acabamos de ler Envolve um povo Que também Estava com medo Apesar de o cenário A frente deles Ser um cenário Favorável Tudo bem Que eles ainda Não tinham Chegado Nesse cenário Mas as notícias Que eram trazidas Para eles Apontavam Para um cenário Favorável Que povo é esse? É o povo de Israel Quando essa carta Foi escrita Quando essas palavras Foram proferidas Pelo profeta Isaías Elas foram proferidas 500 anos Antes Dessas coisas Acontecerem Isaías morreu 150 anos Antes Do cumprimento Dessa profecia Na época Que Isaías Profetizou isso O povo Vivia Num contexto De idolatria De pecado De juízo De Deus E consequentemente Lidavam com o medo Por causa De todas as perdas Que o desvio Deles Estava trazendo Mas Isaías Não se levantou Apenas para dizer Olha Se nós continuarmos No caminho de rebelião Deus vai continuar Nos privando Da sua bondade Ele também Levantou para dizer Olha Vai chegar um tempo Em que Deus Vai restaurar Todas as coisas Vai chegar um tempo Que Deus Vai voltar A derramar A sua graça O seu favor A sua besa Sobre nós Vai chegar um tempo Que nós vamos voltar A experimentar Na bondade De Deus Alguém pode dar Glória a Deus Por isso aqui Só que em função Do drama Em função Do caos Que as pessoas Estavam vivendo Elas não acreditavam Nas promessas De Isaías Elas nem acreditavam Mais Tanto assim Na capacidade Na força Do seu Deus O povo estava lidando Com muita desconfiança Tudo bem que levou Um bom tempo Para isso aqui acontecer Mas o povo Não queria acreditar Ainda que as notícias Fossem boas Ainda que o cenário A sua frente Fosse um cenário De esperança Era difícil acreditar Que algo bom Poderia acontecer Diante do cenário Que eles estavam vivendo E eu não sei Se você entende isso Mas eu te trouxe Deus te trouxe Na verdade aqui Essa noite Para eu dizer Para você Que os dias Que se aproximam Serão dias melhores Pelo amor de Deus Dá uma glória a Deus Me ajuda Em nome de Jesus Pode aplaudir O Senhor aí Pelo amor de Deus Deus te trouxe Aqui nessa noite Para dizer Para você Você não Precisa ter medo Né Você do Brasil Você não Precisa ter medo Você aqui na Flórida Você não Precisa ter medo Você em alguma Outra nação Que me assiste Tem alguma situação aí Que está tirando Você do conforto Eu digo para você Você não Precisa ter medo Por quê? Porque ainda Que o presente Momento Esteja Trazendo diante De nós Situações Que nos Provocam medo Esse sentimento De insegurança Eu digo para você Dias melhores Virão Você tem um Deus Que continua Cuidando de você E você pode confiar A Ele O cuidado Da sua vida Amém queridos? O texto aqui Nos apresenta Razões Por que eu e você Não precisamos Ter medo Razões Por que mesmo Em ver uma situação De caos presente Podemos ter esperança De que Deus Está no controle E que ainda Que as situações Caminhem na direção Do colapso Deus vai cuidar De nós Alguém crê nisso aqui? A primeira razão Por que eu e você Não precisamos Ter medo Diga comigo Deus está comigo Bata no seu peito Fala comigo Deus Está comigo Aponta para quem Está do seu lado Fala para ele Deus Está com você Irmão Presta atenção Deus não foi embora Deus não te abandonou Não virou as costas Para você O Deus Que caminhou com você Até aqui Continua caminhando Ao seu lado Você pode estar andando Por um vale De sombra e morte Ele continua Com você A vara E o cajado dele Te protege Alguém crê nisso aqui? Jesus disse Eu vou estar com você Todos os dias Até a Consumação Dos séculos A primeira razão Por que nós Não precisamos Temer É por que o nosso Deus Ainda Está Conosco Amém queridos? Deus ainda Está Do nosso lado Só que ele não Apenas diz Para mim Para você Que ele está Conosco Que ele está Do nosso lado Mas ele diz mais Gente Vocês estão comigo aqui Pelo amor de Deus Ele não apenas diz Eu estou com você Mas ele diz assim Eu não apenas estou com você Mas eu tenho um compromisso Com você Não Pelo amor de Deus Vamos comigo Dá um glória a Deus Em nome de Jesus Bata no seu peito Fala Deus Tem um compromisso Comigo Fala Ele está Comigo Mas ele tem Um compromisso Comigo Alguém pode dar Um glória a Deus Por isso aqui Ele tem um compromisso Queimou Precessão O que adianta Você estar do lado De alguém Muito poderoso Que está com você Mas não tem compromisso Nenhum com você Sim ou não Irmão Precessão Estar com a gente É muito bom Mas ter um compromisso Conosco É muito melhor Porque isso significa Que Deus está Interessado Nas coisas Que você está passando De que Deus Se importa Com os problemas Que você está vivendo Você está comigo aqui O texto aqui Diz para mim Para você Se você estiver Atolado de problema Até o pescoço Deus tem um compromisso Com você Se você passar Por uma situação Que parece fogo Deus tem um compromisso Com você Se você passar Pela água Deus tem um compromisso Com você E se ele precisar Virar nações Inteiras de cabeça Para baixo Para te dar escape Livramento Ele vai livrar Porque ele tem Um compromisso Com você Ele te ama Você vale mais Para ele Do que todas As nações Do mundo Alguém pode dar Glória a Deus Meu Deus Fala comigo Deus Está Comigo O texto diz Que ele nos fortalece Ele nos ajuda Ele nos sustenta Com a sua mão Direita E a pergunta Quem é esse Deus Que está Conosco Quem é esse Deus Que tem um compromisso Conosco E o texto aqui Apresenta Irmãos Qualidades A respeito A respeito Para que a gente Não questione Se ele Dá conta Ou se Ele tem Um caráter Forte o suficiente Para que a gente Possa confiar nele E descansar Em primeiro lugar O texto vai dizer Para mim Para você Que esse Deus Que está Conosco Que tem um compromisso Conosco Ele é o Criador Dos céus E da terra Digam glória a Deus Chacoalha o seu irmão Fala para ele Deus O Deus Que está com você Fala o Deus Que é com você Diga Ele é O criador Do céu E da terra Irmãos Você está comigo aqui? A Bíblia diz Que pelo poder Da sua palavra Ele fez o universo Vir a existir Irmãos A Bíblia diz Que porque Deus É o criador De todas as coisas Ele tem um compromisso Com a sua criação Amém? Jesus fala isso Em Mateus capítulo 6 Ele fala assim Que ainda que eu e você Não nos preocupássemos Em cuidar dos pássaros Não haveria necessidade Porque o Pai Celestial Os alimenta Ele fala assim Olha você não precisaria Se preocupar com as flores Do campo Não tem problema Porque mesmo que você Não fizesse nada Eu visto elas De uma forma tão bela Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Se vestiu como uma delas Você pode dar glória a Deus Por isso? Deus sustenta o mundo Alguém aqui Acordou hoje de manhã Preocupado assim Será que o sol vai nascer? Alguém aqui? Alguém aqui Acordou preocupado assim Será que vai ter chuva Esse ano? Por que você não tem Essa preocupação? Porque você não tem Capacidade para se preocupar Com isso Isso está além Da sua força Isso está além Da sua capacidade Irmão Você não tem poder Para fazer o sol nascer E nem o sol se pôr Você não tem poder Para fazer a chuva descer E nem para parar de chover Só tem uma pessoa Que dá conta De sustentar o mundo Com o poder da palavra dele E essa pessoa É o meu Deus É o seu Deus Você pode dar glória a Deus Por isso? Ele sustenta a criação Ele sustenta o universo Na palma de suas mãos Só que o texto Mostra para mim E para você Que esse mesmo Deus Que é poderoso Para criar o mundo E sustentá-lo É o mesmo Deus Que criou você E sustenta você Não, pelo amor de Deus Você não está comigo aqui Vou repetir isso, amém? Chacoalha o seu irmão Fala para ele Você já acordou, meu filho? Não, não, não Chacoalha ele Fala para ele Você já acordou, meu filho? Alguém já acordou? Alguém pode dar glória a Deus? Para exceção O Deus que criou Todas as coisas E sustenta todas as coisas É o mesmo Deus Que criou você E sustenta você Irmão, presta atenção Se Deus dá conta De sustentar o mundo Que você vive Você acha que ele não dá conta De sustentar a sua vida? Se Deus dá conta De sustentar o planeta Que você vive Você acha que ele não dá conta De sustentar a sua casa A sua família? Você acha que ele não dá conta De sustentar você Aqui nesse país? Se ele é capaz De sustentar o universo Será que ele não daria conta De sustentar você Na palma das mãos dele? O seu Deus É o Criador Alguém pode dar glória a Deus por isso? Segundo Que Deus é esse Que está conosco E que é por nós? O texto diz É o Deus Que libertou o Israel E os conduziu Pelas águas do mar vermelho Quando o texto diz aqui Para mim e para você Se nós passarmos pelas águas Ou se estivermos atolados De problema até o pescoço Deus vai estar conosco Isso aqui é uma referência direta Ao livramento que Deus deu a Israel Diante das águas do mar vermelho E também frente às águas do Jordão Porque irmão, presta atenção Os israelitas chegaram numa situação Que se eles ficassem Eles morriam E se eles corressem Eles morriam também Porque à frente estava Um mar intransponível E atrás O exército de faraó Com seus soldados e carruagens Ou seja Israel estava diante de uma situação Que poderia com certeza trazer medo Porque estava além da sua capacidade de solução Mas quando Israel se viu numa situação Entre a cruz e a espada Deus entrou na jogada e disse Eu estou com vocês E eu estou por vocês E Deus abriu o mar vermelho E fez Israel passar A pé seco Alguém queria isso e dizia Glória a Deus Quando Josué estava diante do Jordão O Senhor disse para ele Agora eu vou mostrar ao povo Que assim como estive com Moisés Eu estarei com você Põe a água A arca da aliança Põe os levitas E você verá O poder da minha presença E a Bíblia diz que assim como Deus Abriu o mar vermelho Ele também Abriu o Jordão diante deles Ou seja Irmão O mesmo Deus Que abriu o mar vermelho O mesmo Deus Que abriu o Jordão Ou seja Quando o povo estava diante De um dilema Que parecia intransponível Estava além da sua capacidade de solução Ele está com você Ele está dizendo para você Olha para trás Eu dei livramento para o meu povo Um dia eles estiveram Entre a cruz e a espada Parecia que não tinha resposta Até que eu disse para Moisés Por que você está aclamando A mendiga ao povo de Israel Que marche E quando Moisés Tocou as águas Elas se abriram Se eu abrir o mar Para o meu povo passar Você acha que eu não posso Abrir situações A sua frente Para que você também Possa passar por elas Vocês estão comigo aqui irmãos? Quem é o nosso Deus? É o Deus que criou Todas as coisas É o Deus que libertou O seu povo Amém meus irmãos? É o Deus que livrou Os seus servos Na fornalha De fogo ardente Dá uma olhadinha Para a sua lateral Tem uma imagem maravilhosa ali Dos amigos de Daniel Está vendo? Você conseguiu olhar aí? Se o pessoal puder filmar Para a gente Por favor Vamos aplaudir o pessoal Da mídia gente Que arte maravilhosa Bindá Patrick Agil Todo mundo ali Que trabalha na mídia Maravilhoso Gente presta atenção Os amigos de Daniel Também estavam Numa situação Que a política Estava Intervindo diretamente No status dele Na posição deles No país Vocês estão comigo aqui gente? Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus Alguém está ouvindo Que eu estou pregando aqui Essa noite? Eles eram imigrantes Foram levados Para a Babilônia Como escravos Mas ainda que os Babilônios Tenham levado eles Como escravos Deus tinha um projeto Com esses jovens ali Na Babilônia Amém meus irmãos? É mais ou menos Eu e você Por que nós estamos aqui Meu filho? Por que a gente quer? Não Deus nos trouxe para cá Ele nos plantou aqui Ele tem um plano com a gente Aqui nessa cidade Ele tem um plano com a gente Aqui nesse país Alguém crê nisso aqui? Eu não vim para cá Para passear na Disney Irmão Perdeu o Mickey Aleluia Só que de repente Aquilo que parecia Uma situação tranquila Se tornou uma situação complexa Porque o Nabucodonosor Baixou um decreto lá Que mudou Toda a realidade Do status imigratório Dos meninos Tinha que se prostrar Diante da estátua lá E os meninos disseram Nós não vamos fazer isso Nossa religião não permite Nosso Deus não permite Ah não vamos fazer não? Então vocês vão morrer Vamos jogar vocês No fogo Vamos jogar vocês Na fornalha De fogo Irmão preste atenção Essa não é uma hora Para você negociar Sua fé Essa é uma hora Para você continuar Acreditando no Deus Que opera milagres Eu vou repetir isso aqui Pelo amor de Deus Alguém pode dar uma glória a Deus Essa não é uma hora Para você negociar Sua fé Para você tentar Dar um jeitinho Na força do seu braço De tornar mais cômoda A sua situação Escuta aqui meu filho Se for preciso Se jogar dentro da fornalha Vai para a fornalha Porque lá Deus Tem livramento Para você Lá Deus Tem livramento Três jovens Eles são jogados E de repente Quando a tampa É puxada Eles olham Lá para dentro Existiam quatro E o quatro Caminhava entre eles Parecia o filho dos deuses Alguém pode dar uma glória a Deus Aleluia Ele nos livra do fogo Mesmo que seja necessário Pela nossa fidelidade E confiança Chegamos a uma situação De sermos lançados ao fogo Não tem problema O Deus que livrou Sadraque Mesaque Abidinegue É o mesmo Deus Que pode Nos dar livramento Não negocia Sua fé Amém Amém querido Não abra a mão Do seu casamento Para Quem entendeu Diga aleluia Diga glória a Deus Amém Não Charamacou Amém Quem entendeu Aqui Diga eu entendi Né Não faz isso Permaneça Confiando No seu Deus Amém O seu Deus É aquele Que criou Todas as coisas O seu Deus É aquele Que libertou O seu povo O seu Deus É aquele Que livrou Os seus servos Na fornária Dá um glória a Deus Aí meu irmão E por último O seu Deus É aquele Que destruiu Nações Impérios Mudou o curso Da história Para beneficiar O seu povo No cumprimento Do seu propósito Eu vou repetir isso aqui Para ver se você dá Um glória a Deus Presta atenção No que eu vou te falar Vocês estão aqui gente Vocês estão comigo aqui Alguém Alguém crê no que eu estou pregando Aqui essa noite Alguém confia no que eu estou pregando Presta atenção Quem que é o seu Deus Eu vou repetir para você O seu Deus É aquele que destruiu Nações Impérios O seu Deus É aquele que mudou O curso da história Com a finalidade De beneficiar O seu povo No cumprimento Do seu propósito Pelo amor de Deus Irmão O Egito O Egito Se colocou Entre Deus E o seu povo E o seu povo E o cumprimento Do propósito O que que Deus fez Deus aniquilou o Egito Quando a Síria Se colocou Entre Deus E o seu povo Deus aniquilou a Síria Quando a Babilônia Se colocou Deus eliminou a Babilônia Porque meu irmão Presta atenção Deus é capaz De mudar Leis Impérios Nações Deus é capaz De mudar Governos Deus é capaz De mover a história Com uma finalidade Abençoar o seu povo Enquanto esse povo Se dedica Em cumprir O seu propósito Alguém crê nisso aqui? Aleluia Aleluia Esse é o Deus Que tem um compromisso Conosco Ele não apenas Está com você Ele tem um Compromisso Com você O Deus Que criou todas as coisas O Deus Que deu livramento Para o seu povo O Deus Que libertou Os filhos de Israel O Deus Meu irmão Que é capaz De mover nações Governos Impérios Ele tem um compromisso Conosco Diga glória a Deus O texto lá de Isaías Gil se puder Projeta lá O Isaías 43 De novo Por favor Olha isso Gente Você pode ficar de pé No seu lugar Eu já estou encerrando Olha isso aqui Presta atenção Mas agora Esta Alguém recebe Essa palavra Como uma palavra De Deus Para sua vida Essa noite Presta atenção Mas essa é a mensagem Do eterno Do seu Deus Que fez você Essa é a mensagem Do seu Deus Para você Que te formou Não tenha medo Porque eu te redimi Chamei você Pelo nome Você é meu Quando você tiver Atolado Até o pescoço De problema Eu vou estar lá Com você Pode passar Se você estiver Atravessando águas Profundas Você não vai Se afogar Quando você estiver Entre a cruz E a espada Você não vai Num beco sem saída Fique tranquilo Eu sou eterno Eu sou o seu Deus Pessoal Eu sou o Santo Israel Eu sou o seu Salvador Pode ir Eu paguei um preço Altíssimo Por você O Egito A Etiópia Seba Você significa Muito pra mim Sim Eu amo você Tanto assim Presta atenção No que você está Eu venderia O mundo inteiro Pra comprar você De volta Trocaria Toda a criação Pra ter você Alguém quer nisso Diga glória a Deus Nós temos um Deus Que tem compromisso Conosco Compromisso Com o seu povo Eu sou O seu Deus Amém Eu quero ler Um último texto Pra ver se você Fica empolgado Amém Abre aí pra mim Abre aí por favor Romanos capítulo 8 Romanos 8 A partir do versículo 28 Você conhece esse texto Amém Você conhece Presta atenção Sabemos que Deus Age Vamos juntos Em todas as coisas Para o bem Daqueles que O amam Dos que foram Chamados De acordo Com o seu propósito Alguém crê nisso Aqui Chacoalha o seu irmão Fala pra ele Meu irmão Fica firme Versículo 29 Pois aqueles que Aqueles que de antemão Deus conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem do seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Versículo 30 E aos que predestinou Também chamou E aos que chamou Também justificou E aos que justificou Também glorificou E o que diremos Pois Diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Segue Aquele que não poupou O seu próprio filho Mas o entregou por nós Como não nos dará com ele De graça Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra aquele Que é escolhido de Deus É Deus Quem te justifica Quem é que vai nos condenar Foi Cristo Quem morreu por nós E mais É ele quem ressuscitou Ele quem está À direita de Deus É ele quem intercede por nós Quem é que pode Nos separar do amor de Cristo A tribulação A angústia A perseguição Fome no Deus Perigo Espada Como está escrito Por amor de Ti Somos entregues A morte todos os dias Somos considerados Como ovelhas Que caminham Na direção do matador Lê aí Mas em todas Essas coisas Somos mais Do que vencedores Por meio daquele Que nos amou Porque eu estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer poder Vai, 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 vai Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus Alguém crê nisso aqui Aleluia Aleluia Você tem um Deus Você tem um Deus Que está com você E é Por você Ele está Com você E ele é Por você O Deus Que criou todas as coisas O Deus Que libertou Os israelitas O Deus Que livrou Os três amigos De Daniel O Deus Que moveu Nações O Deus Que derrubou Impérios O Deus Que mudou O curso Da história Esse Deus Está trabalhando Em seu favor Querido Não Tenha Medo Diga pra quem Está do seu lado Não Tenha Medo Vamos, vamos Fala com ele Não Não Tenha Medo Chacoalha alguém Diga pra ele Não Tenha Medo Alguém pode dar Glória a Deus Por isso aqui Não, vamos cantar Ainda estou de pé Que é isso Não, oi Não, que é isso Nós vamos Não, não Pode soltar Pode Não vai dar pra baixar Vai demorar Então vamos assim mesmo Vamos de boa Isso Caspão Vamos cantar Isso Os dias de aflição chegaram Pegue a sua voz e cante As tempestades começaram Vamos igreja Eu continuarei Vamos A crer que o nosso Deus é soberano Vamos lá Cadeias Cadeias que não se quebraram Canta Sementes que não germinaram Eu continuarei Canta A crer que o nosso Deus é soberano Vamos lá Ainda estou de pé Canta aí Vem fora de canta Ainda estou de pé Ainda eu cantarei Que o meu socorro vem do meu Senhor Não se avalou minha fé Nele eu confiarei Vamos A última palavra Vem dele Vamos cantar Cadeias Cadeias que não se quebraram Sementes Cadeias que não germinaram Eu continuarei A crer A crer que o nosso Deus é soberano Eu continuarei Eu continuarei A crer que o nosso Deus é soberano Cadeias que não se quebraram A crer que o nosso Deus é soberano Ainda estou de pé Ainda estou de pé Ainda eu cantarei Eu cantarei Que o meu socorro vem do meu Senhor Não se avalou Não se avalou Não se avalou minha fé O Deus que pode tudo Está no controle de tudo O Deus que pode tudo O Deus que pode tudo Está no controle de tudo Escolhemos descansar em Teus braços de amor O Deus que pode tudo O Deus que pode tudo Está no controle de tudo Ainda estou de pé Vamos igreja Que o meu socorro vem do meu Senhor Não se avalou Não se avalou Não temerei Não temerei as más notícias Não temerei A última palavra Ainda estou Ainda estou de pé Ainda eu cantarei Que o meu socorro vem do meu Senhor Não se avalou Não se avalou minha fé Nele eu confiarei A última palavra A última palavra Suas mãos sobre o seu coração Ore comigo dizendo Pai Celestial Diga nessa noite Eu te entrego A minha vida Diga Pai Eu firmo Um compromisso Contigo Em nome de Jesus Diga eu confesso Tu és o meu Deus Diga eu pertenço A ti A ti Diga caminha comigo Seja o meu Deus Diga eu reconheço Jesus Cristo Como o único Senhor E salvador Ore também dizendo E eu Jesus Que um dia Andei contigo Mas eu me desviei Diga nessa noite Arrependido eu volto Crendo Que o Senhor Me recebe Amém Seus olhos fechados Suas mãos sobre o seu coração Eu quero perguntar Se existe alguém aqui Nesse auditório Que você fez essa oração Pela primeira vez Firmando um compromisso Com Deus Dizendo pra Deus Deus Eu quero que o Senhor Seja o meu Deus Não apenas que ele seja Deus Mas que ele seja o seu Deus O seu Deus O seu Deus pessoal Aquele que vai ter Controle Primacia Sobre a sua vida Se você está aqui Fez essa oração Pela primeira vez Dizendo Eu quero ter um compromisso Com Deus Ou quem sabe você Orou dizendo Eu quero voltar A ter um compromisso Com Deus Eu já tive Mas hoje eu estou longe Eu quero voltar A ter um compromisso Com Deus Eu quero muito orar Com você Eu quero muito orar Por você Pra isso eu vou pedir Que sem constrangimento Depois se eu contar três Você levanta uma das suas mãos Pra eu te conhecer Pra que eu possa orar por você Amém? Vamos lá Um Dois Três Levanta bem alto Isso Uma mão levantada aqui Outra mão levantada lá Pode levantar Levanta bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Isso Pode levantar Você que levantou Uma das suas mãos Sai do seu lugar Vem aqui pertinho de mim Deixa eu orar com você Por favor Pode vir princesa Isso Pode vir Um aplaudir Vamos cantar isso Ainda estou de pé Ainda estou de pé Canta Ainda estou de pé Ainda eu cantarei Que o meu socorro O bem do meu Senhor Não se avalou minha fé Pode vir Pode vir Um aplaudir Igreja Um aplaudir A última palavra Isso Pode vir Pode vir Pode vir Glória a Deus Por isso Estenda as suas mãos Para cá Por favor Obrigado por vocês Serem vindo aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Estenda as suas mãos Para cá Por favor Ore comigo Dizendo Pai Nós abençoamos Cada uma Dessas vidas Diga Declaramos Que elas são tuas Que elas pertencem a ti Diga Pai Como igreja Nós nos comprometemos Em amar Em servir Em ser com eles A sua família Em nome de Jesus Amém